Boa tarde, senhor Luares Ferreira. É um prazer estar aqui. Boa tarde, telespectadores. Muito boa tarde. Professor, eu sempre gosto de trazer as entrevistas. Às vezes as pessoas que estão por dentro do assunto pensam, mas que apresentador desinformado, não. Eu gosto de fazer a pergunta para que o entrevistado responda para aquelas pessoas que não estão nem um pouquinho por dentro da história, porque aí todo mundo se entende. Professor, por que... Muitas pessoas me perguntam o seguinte. Ô Luares, por que que outros países, Estados Unidos, além de embargos e tudo mais, por que que eles não interferem para acabar com essa guerra de uma forma, inclusive, militar? Como é que o senhor poderia nos ajudar explicando para as pessoas que fazem essas perguntas? Bom, em primeiro lugar, houve uma agressão militar da Rússia contra a Ucrânia. Isso já é o início, já foi o início de uma guerra. Para acabar com uma determinada guerra, o melhor caminho e o preferível é sempre a negociação diplomática. Não pode haver a ruptura de negociações diplomáticas, especialmente por meio da ONU. A Organização das Nações Unidas envolve quase todas as nações do planeta e tem um papel extremamente central mesmo para poder intermediar as negociações diplomáticas. Isso é o caminho, esse é o caminho para acabar com essa guerra e a gente espera que as negociações diplomáticas avancem o quanto antes para que isso demore uma questão de dias, semanas, no máximo meses. Agora, se houver um cenário em que um país como os Estados Unidos, que é a primeira, a mais importante, a maior, a mais poderosa nação militar do planeta, intervir numa guerra como essa, que é uma guerra envolvendo a segunda ou terceira maior potência militar do planeta, vai haver uma escalada do conflito e isso não tem um prazo para terminar e isso coloca em risco a própria humanidade, como a gente conhece. Professor, por que nós, aqui em Goiânia, aqui em Goiás, nós já começamos tão rápido a pagar o preço por isso, combustível, alimento, por que essa guerra está nos interferindo? Eu pergunto isso também para o senhor ajudar a fazer a dona de casa entender por que com o arroz, o óleo de soja custando quase 10 reais aí, a gasolina quase 8 reais, por que nós já estamos pagando por esse preço agora? A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo, um dos maiores exportadores de gás natural e tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores de trigo e de milho. Além disso, ambos também exportam fertilizantes. É bom a gente saber isso a princípio, por que? Quando você tem uma guerra, a primeira coisa que acaba sendo cortada é o comércio, ou seja, a venda desses produtos desses países para outros países do mundo. O Brasil é diretamente afetado por isso, naturalmente, por que? O preço do petróleo, com essa guerra, acabou aumentando, por que, de fato, a guerra desestrutura, cria incerteza e aumenta a demanda por petróleo e diminui a oferta de petróleo. Isso aumenta, portanto, o preço do petróleo no mercado internacional. O mesmo ocorre em relação ao gás e isso, na prática, atinge o quê? Tudo que decorre, tudo que deriva do petróleo, tudo que deriva do gás. Então, por exemplo, o petróleo é base para fazer diesel, gasolina, e isso afeta diretamente os preços nos postos de gasolina. O petróleo é base, inclusive, para fazer fertilizantes e exportar fertilizantes. O estado de Goiás depende da importação de fertilizantes. A gente compra fertilizantes da Rússia e a gente aplica esses fertilizantes para aumentar a nossa produção de agropecuária. E tanto a produção, quando eu falo agropecuária, porque é a produção agrícola que é destinada tanto para o consumo humano quanto para a ração, para animais. Então, quando aumenta, quando a guerra afeta também a exportação de milho e de trigo da Ucrânia e da Rússia, isso acaba afetando também outros preços no Brasil. A exemplo do trigo, que a gente depende muito, a gente compra trigo do exterior ou porque a gente não produz o suficiente aqui e isso afeta o preço do pãozinho lá no supermercado. Então, aumenta o preço do trigo, aumenta o preço do pãozinho no supermercado. E, por fim, a gente exporta milho, a gente exporta petróleo. Só que esses produtos, eles têm o seu preço influenciado pela oferta e pela demanda mundiais. E, portanto, quando o preço do petróleo aumenta, quando o preço do milho aumenta internacionalmente, o produtor brasileiro acaba preferindo vender naquele preço, que é o preço de mercado. Então, acaba, inclusive, exportando esses produtos mais do que atendendo ao mercado interno. E no mercado interno, tudo aquilo que envolve o milho, inclusive ração para a pecuária, tudo aquilo que envolve o petróleo, inclusive, como eu já falei, o gás, a gasolina e o diesel, isso acaba aumentando e a gente acaba sentindo o impacto desses preços no nosso dia a dia. Professor, para a gente terminar aqui, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, até quando a Rússia tem bala na agulha para manter essa guerra do ponto de vista militar? Do ponto de vista militar, a Rússia consegue manter um esforço de guerra durante anos. O único fator que poderia afetar essa participação da Rússia na guerra, a manutenção do esforço de guerra, seria um conjunto de manifestações populares dentro da Rússia, que vão afetar o governo e isso acabaria afetando as decisões de política externa da Rússia. Agora, esse cenário é um cenário menos provável, ou seja, eu não acredito que a guerra vai se prolongar durante anos. Não, na verdade, ela tende a se resolver diplomaticamente por meio de negociações nos próximos meses. Agora, isso é uma coisa que nós, analistas de relações internacionais, ficamos de olho, acompanhamos os sinais, só que não tem como prever, porque tem muitas variáveis que a gente tem que acompanhar no dia a dia. Por isso que é importante a gente se manter informado e manter uma diversidade de fontes de informação e sempre conversar com professores, pesquisadores, que entendem um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer o professor Diego Trindade Dabda, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. E depois, professora, numa outra oportunidade, eu queria muito que a gente falasse, o professor falando, lá na Rússia, os jornalistas não podem usar a palavra guerra, a imprensa é totalmente controlada pelo governo e eu estava lendo uma coisa que me deixou chocado, que depois, numa outra oportunidade, eu queria que o professor até conversasse com a gente. Você sabia que lá as mulheres são estupradas, violentadas e elas não têm nem como pedir ajuda, isso nem é considerado crime, digamos assim, como a gente trata a violência contra a mulher aqui no Ocidente. Então, eu estava lendo uns relatos sobre como a mulher é vítima de violência, de agressão por parte dos companheiros da Rússia e elas não podem sequer denunciar e, às vezes, é considerado um crime. Quando eles admitem, quando já tem ali uma sequência de crime, ou seja, falar que foi agredida agora, que apanhou agora, não seria crime, teria que ter uma sequência de violência para caracterizar uma violência contra a mulher. Então, é um negócio assustador que eu andei lendo, de fontes diferentes também, e outra oportunidade, a gente vai conversar sobre isso aqui. Professor, muito obrigado aqui pela informação e boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. Obrigado.